Eu pagava caro nesse prato e agora eu só faço em casa. Hoje eu vou te ensinar a fazer um fetutini de forma errada, mas eu posso garantir que é o melhor macarrão molho alfredo que você vai comer. Primeiro, em uma frigideira quente, coloque um fio de azeite. E vamos colocar 300 gramas de filé de sassame. Quando ele já estiver fritando por baixo, vamos colocar os temperos já. Primeiro, sal a gosto, páprica defumada a gosto e limon pepper a gosto. Quando estiver fritinho assim, vamos virar do outro lado e temperar também. Da mesma forma. E já vai me contando aí de onde é que você está nos assistindo para que eu possa te mandar um super beijo. Olha só como ele está bem douradinho, pessoal! É assim que nós queremos que fique. Nossos filés já estão bem saladinhos, mas ainda não estão prontos. Mas mesmo assim, já vamos retirar ele do fogo agora. Vamos cortar os filés de frango assim, dessa forma. E vamos voltar esse frango para a frigideira só para salteá-lo. Acrescente um sachê de champignon em conserva. Uma colher de sopa de manteiga. E um fiozinho de azeite só para não deixar queimar. E vamos misturando aqui e deixe ele salteando por 5 minutinhos. E enquanto isso, aproveite para curtir, comentar e compartilhar nossa receitinha. Prontinho, gente! Agora vamos colocar nosso macarrão para cozinhar. Coloquei sal na água e o macarrão que vou usar é esse aqui, tipo talharinho. E ele cozinha bem rapidinho, pessoal. Apenas 6 minutinhos, porque queremos ele al dente. Agora é só escorrer o macarrão. E em seguida, em uma frigideira, vamos colocar 2 colheres de sopa de manteiga. 2 dentes de alho picadinhos. Também meia cebola picadinha. E vamos deixar dourar aqui um pouquinho. Lembrando, pessoal, que o molho alfredo legítimo é feito apenas com manteiga e parmesão. Mas esse jeito aqui é muito mais gostoso. Eu vou acrescentar aqui 2 caixinhas de creme de leite. Mas lembrando que com creme de leite fresco fica ainda melhor. Vamos misturando aqui até que fique o molho espesso. E já podemos acrescentar o macarrão. Olha que delícia, gente! E o macarrão vai terminar de cozinhar aqui nesse molho. Só misture aqui rapidinho e vamos acrescentar os filezinhos de frango com champignon. Eu ralei um queijo parmesão aqui por cima e a quantidade é a gosto, pessoal. Em seguida, acrescente salsinha picada e a quantidade também é a gosto. Agora vamos misturar. E olha que delícia, gente! Que perfeito! Esse macarrão fez o maior sucesso aqui em casa. Com certeza nunca mais eu vou pagar caro nesse prato. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para a nossa seguidora Verônica Silvestre do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo carinho, Verônica! Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado da nossa receitinha. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!